Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? É gente, começando o nosso vídeo, logo explicando a vocês, estou sem um pingo de água em casa. Vou tá mostrando aqui a vocês, né gente? Tô sem água na tonel, tô sem água na caixa. A água da caixa, gente, a gente liga assim, ela tá só pingando mesmo, assim. Não tá quase caindo água no chuveiro. Aí a água é de beber, é de cozinhar, tô com prato pra lavar, tô com casa pra lavar, com casa pra arrumar, banheiro pra lavar, roupa pra lavar. Tudo pra fazer por aqui, mas sem água, gente. Estou um pouco com raiva dessa água, porque a pessoa ficar sem água ali de casa não é legal. Todo mês a gente paga as continhas, né gente? O dinheiro cai na conta deles. E nossa água, né? Tá começando, né gente? Tá com essa palhaçada ali, falta água. Falo mesmo, né gente? Falo mesmo, já tô ficando estressada e com raiva por causa desse negócio de água. Vou omitir, porque todo mês a gente paga as continhas direitinho, porque a gente não pode tá recebendo nossas águas direitinho. Entendeu? Eu vou tá mostrando a vocês aqui, vamos lá, gente? Vou mostrar a bagunça pra vocês que tá por aqui. Seja todos bem-vindos, fica à vontade, a casa é de vocês, tá gente? Eu vou tá mostrando aqui a vocês como é que tá a zona por aqui, a bagunça, tá? Seja todos bem-vindos, fica à vontade, a casa é de vocês. Se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho de notificações, tá gente? E para que vocês recebem meus novos vídeos. E se você gostou desse tipo de vídeo, dê seu like, que é muito importante. Dê seu comentário, fica o seu critério. E vamos lá. Resisto, tudo ligado, nada de água. Tudo ligado, nada de água. Olha pra isso. Tudo fecho. Um pico de água. Jack tá aqui esquentando o solzinho, né? Que ele não é besta, né Jack? Tá aqui esquentando o sol. Gente, eu vou tá mostrando aqui agora a bagunça da casa, vocês aqui, ó. Entrando aqui na sala. Olha a cor desse chão, viu gente? Olha a cor desse chão, já tem dois dias. Tá gente? Que sol varre. Precisando de lavar mesmo, de uma boa lavada. Vou botar de perto pra vocês verem como tá sujo. Tirei esse tapete pra lavar. Tudo sujo, olha. Tudo sujo mesmo. Entendeu, gente? Mas é sujo mesmo, viu gente? Aqui vai e fica essas manchas, né? Que menino pinga e suja, né? O sofá também. Preciso dar uma bolinha limpada nele. Pra forrar. Espelho tá sujo. Espelho tá sujo porque menino meta a mão, né gente? Porque se dependesse de mim, eu nem sujava esse espelho. É criança, né? Aí gente, chegando aqui na cozinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha pra isso. Aqui, gente, é semente de passarinho. O passarinho derrama a comida que aí suja tudo. Entendeu? Aí mais se varrer sai, mais as manchas ficam. Tudo sujo por aqui, gente. Ó. Tô precisando de limpar essa geladeira. Tanto por fora como por dentro. Quero limpar esse armário. Tanto por fora como por dentro. Organizar essas vazias. Lavar o que tiver cheio de poeira. Porque eu tô precisando muito, né gente? Dá uma faxina geral. Vou ver se aqui como tá sujo, gente. Tem que ter esse tapete pra lavar. Meu fogão tá sujo. Não tá muito sujo porque todo dia eu limpo, né gente? Eu não vou deixar meu fogão encardir, né? Mas tá sujo. Tá sujo. Precisa de ariaco sempre ariou as bocas. Entendeu? A mesa. Trocar a toalha de mesa. Mas olha pro chão como é que tá. Trocar o tapete também da pia. Tudo bagunçado aqui. Ali é onde fica sabão, coisa de limpeza. Aqui. Tem alguns pratos limpos, mas eu preciso aqui de prato sujo. Tá vendo? Como tá sujo. Meu tanquinho tá aqui, né gente? Tá aberto já. Com roupa pra eu lavar. Assim. Eu acho que já tem um pouquinho de roupa, viu gente? Dessa vez vai ter um pouco de muita roupa. Porque eu não tô amontoando roupa. Mas fazer o que, né? Faltando água, o motor e qualquer jeito. Tem que limper esse tanquinho também. O dia de lavar roupa eu vou dar uma boa lavada nesse tanquinho. E aí o chão como é que tá. Entendeu? Aqui é o corredorzinho que entra pra ir pros quartos das crianças. Também tá só de poeirado. Que a gente quase não tem acesso aqui. E os quartos eu não vou gravar por causa que tá escuro. E o banheiro, né gente? Se vocês verem como esse banheiro tá. Deixa eu ligar a luz aqui. Tudo sem água. Tem que lavar esse tapete. Lavar essa pia bem lavada. Lavar esses pés. Limpar isso tudo aí. Lavar esse banheiro. Que bosta feio, viu gente? Tá aí. Amores. Gente, ignora meus cabelos, tá gente? Ninguém precisa se esse cabelo vai bagunçar não. Meu esposo foi pegar dois baldes de água. Na casa da mãe dele, tá gente? Pra mim, lavar os pratos. Lavar o vaso do banheiro. Que não pode ficar sujo. E limpar o fogão, tá gente? Aí a casa, gente. Eu passei uma vassoura. Entendeu? Porque a água não caiu. Não, foi sábado, domingo e segunda. Que hoje é terça-feira. Sem água. Aí se não cair hoje, só amanhã, viu gente? Se Deus quiser, a mãe tem que cair, né gente? Entendeu? E a que tinha na caixa a gente vinha usando. A do túnel vinha usando. Então, pronta. A do túnel já acabou. E o túnel já tá limpo esperando a água chegar, né? E a da caixa. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que a água da caixa tá. Porque antes que chega, né gente? Ai, que casa imunda. Ai, que casa suja. Porque não tem água. Que não sei o quê. Que porra. Que é bem assim, né gente? Sempre chega gente pra falar essas bobagens. Só que eu não ligo. Não me importa, tá gente? Tô nem... Quanto mais fala, é que eu gosto. Entendeu gente? Que eu gosto. Entendeu gente? Então é isso. Eu não vou gravar pra vocês. Eu lavo nos pratos, empanho no fogão. E lavo no vaso. Porque o que eu quero é pegar tudo, tá gente? Fazer um vídeo completo pra vocês. Entendeu? Vai ser esse vídeo mesmo que eu vou mandar pra vocês. Que é que eu mostro minha realidade. Eu vou mostrar aí. Vou postar esse vídeo. Vou subir esse vídeo pra vocês hoje. E como é que tá essa casa toda suja. Entendeu? Aí quando a água cair, aí eu vou fazendo faxina pra vocês. Tá bom gente? Então bora lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá a água da caixa. Pra gente encerrar esse vídeo. Tá bom gente? Vamos lá. O chuveiro tá no frio gente. Porque se deixar no verão e no quente é perigoso até que mal chove. Ó. Tá só mijando. Meus amores. Eu lavei o túnel aqui ó. Esperando a água chegar né. Mas até agora nada de água. Lavei o túnel tá. É preto porque a gente passou pinche tá gente. Antes que chegar uma. Nossa que túnel sujo. Entendeu? É porque tava furado. A gente colou e passou pinche. Que ele tava vazando. Agora não tava vazando mais. Entendeu? Tá aqui seco seco. Lavado. Esperando a água cair. Nada de água cair. Tá gente. Tá aí. E aí meus amores. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Meus vídeos são muito recentes. Hoje é quarta-feira. Eu tô gravando hoje. Hoje mesmo mando pra vocês tá gente. Eu não combino entendeu. Ah eu vou gravar a segunda. Eu vou passar terça ou quarta. Não. Hoje é quarta. Tô gravando hoje. Tô mandando hoje. Entendeu? É isso gente. Porque assim. Não tem como gente. Eu gravo minha rotina. Cuidando do meu lar. Se eu queria poder gravar todos os dias. Mas se eu gravar todos os dias. Vai ficar abusativo. Porque meus vídeos são faxinando casa. Limpando casa. Fazendo almoço. Cuidando dos meus filhos. Aí se eu pegar todo dia. Na minha cabeça pra mim. Fica muito abusativo. Entendeu? O público não vai querer assistir. Eu não faço os vídeos diferentes. Igual a gente faz. Entendeu? Então eu não acho legal. Todo dia eu postar os vídeos. Nem os vídeos. Cuidando do lar. Cuidando da casa. Realmente. Se meu canal é Cuidando do lar. Cuidando da minha casa. Eu poderia sim postar todos os dias. Entendeu? Mas tem dia mesmo. Que as vezes não tem quase nada pra fazer. Entendeu? E tem dia que já tem, né? E agora tá dificultando muito. Por causa da falta da água. Eu tô ficando sem água pra gravar vídeo. Faxinando. Limpando casa. Por isso que eu tô quase sem postar vídeo. Entendeu? Mas quando der. Vou dar pra fazer assim. O que der. Pra ir mostrando. Eu vou mostrar vocês. Na guardinha vai ser assim. Ou sujo ou limpa. Eu vou gravar e mostrar vocês. Tendo água ou não. Vou gravar e mostrar vocês. Entendeu? Gente. O que eu vou fazer por aqui. Cuidando do meu lar. Com meus vídeos. Vou dar pra gravar e mostrar vocês. Vai não faltar vídeo. Nem no canal, né? E nem em prejudicar. Porque a falta de eu estar postando vídeo. Também tá não prejudicando. Entendeu? Tá não prejudicando. É juntar a monetização, né? As visualizações caem. Já não tenho visualizações. E aí faltando de postar vídeo. Minhas visualizações caem. Mas ainda. Aí a monetização no lugar de ir pra frente. Cai também, né gente? E tá muito difícil. Mas com fé em Deus eu vou chegar lá, tá gente? E vou melhorar. Vai melhorar. Em nome de Senhor Jesus Cristo, viu? Porque sem visualizações é difícil. Sem os likes é difícil. Um celular sozinho. Pra gravar vídeo. Editar vídeo. Assistir vídeo dos amigos. É muito trabalho. Mas devagarzinho a gente chega lá. Não tô aveixada. E não tô com pressa, tá gente? Mas é isso, gente. Entendeu? Meus vídeos não é combinado. Quando eu vou pra roça. Eu fico três dias. Eu gravo sexta, sábado e domingo. Eu não posto o que eu gravo na sexta. Eu não posto o que eu gravo no sábado. Porque lá não tem internet. Então eu gravo minha sexta, meu sábado e domingo. Quando eu vejo domingo pra casa de noite. Eu edito e mando pra vocês. Eu gravo meus três dias, né? O final de semana, na roça. Lá não tem internet. Por isso. Entendeu? Mas aqui. Quando eu tô aqui na cidade. Eu morro aqui na minha casa. O que eu gravo hoje. Eu mando hoje. Entendeu, gente? É isso, gente. Eu não trabalho. Entendeu? Eu fico só dentro de casa cuidando dos meus filhos. Eu fico dentro da casa cuidando dos meus esposos. Minha esposa trabalha. Entendeu? Só ele quando tem. Porque ele é pra dele. E eu quando ele trabalha, ele trabalha. Quando não tem, faz os bicos. Fica parado. Entendeu? E é isso, gente. E aí a gente vai vivendo. Eu tenho meu benefício no final do ano. Mesmo que é pouco, não tenho que reclamar. Porque serve. Espera o mês todinho. Espera. Mas quando vai tirar, já é uma ajuda, né, gente? Mas é muito difícil, gente. Não tem como a gente fazer vídeo diferente. Tem pessoas que já me dão ideia e dicas. Não tem como a gente fazer vídeo viajando e fazer isso assim. Eu gravo o que der pra gravar. O que Deus tá me dando oportunidade. E é isso. Aí se vocês gostaram, é só vocês deixarem o like e se inscrever. Se vocês não gostaram também, não tem problema, tá, gente? Eu agradeço também. Entendeu, gente? E é isso, gente. Pra você que quer ser um YouTube, pode ser qualquer vídeo que você queira fazer. Tem gente que tem sorte, que vilhariza, que bomba, tem muitas vilhações, é ligeiro. Mas é muito difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Chame por Deus. Se é isso que você quer pra sua vida. Se é um sonho que você deseja, você precisa. Não desista. Entendeu? Põe Deus na frente mesmo que demora. O bondo a viajar demora. Mas segue em frente. Entendeu? É com o caminho levantando. Deus bota a mão na frente e continua. Entendeu, gente? E nada da água, viu? Que chega de conversar e ele tá galeado, viu, gente? Se nesse vídeo vai ficar grande e abusado. Eu quase não converso. Tem gente que pede que eu conversar. E quando eu converso demais, fica duro. Pronto. Vocês viram, né, gente? Tá? Só a tirinha mesmo. E aquela água ali que a gente tá economizando. Que a gente pega na torneira pra cozinhar e beber. Mas meu esposo já foi, né, buscar uns balde de água na casa da mãe dele, né? Graças a Deus. Pra gente ir levando esse dia. Pelo menos esse dia até amanhã. Pra reciclar a água. Tem que cair, né, gente? Só na graça de Deus, né, gente? Pra ser esse dia tudo sem água. Tu é dúdio. Pra vocês verem, né? Porque aqui a gente mostra a realidade. A gente mostra o que acontece com nossa vida. E que, né? A falta de água que tá. E tem gente que pensa que é descampo. Entendeu? Só vai quem tem que fazer. Gordo e criticar a vida alheia, entendeu? Mas é assim mesmo. Quem mexe com internet tem que entender que vai receber uma ou duas ou duas ou três. Pra me falar besteira, né? Gente, é assim mesmo. Tá aí, gente. Vou deixar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não vão gostar, né? Só bagunça. Só sujeira. Tá dando um nojo na minha casa. Mas já já eu vou ver. Eu não tô não. Vai lá. Vai ficar plinca e cheirosa e gostosa. Com fé em Deus. Tá dizendo. E é isso, gente. Fico todos com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for descrito, se você fez. Ativa o seu comentário. Compartilha. Que é muito importante. E vai o vídeo mesmo da casa suja mesmo, tá, gente? Porque esse vídeo que tinha que sair hoje era pra sair a faxina. Mas como a água não me ajudou, não colaborou, vai suja mesmo. E é pra vocês verem que aqui eu mostro a realidade. A gente mostra a realidade. Não tem pra que mentir e inventar. Pra não mostrar nada. Tem tudo isso, tá, gente? Tchau. 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 Tchau.